Quando você Abre o teu alçapão Gostei, mas Tive medo de me prender E depois você Não me amar Tive medo de te amar E depois você não me prender Amar, amei você Agora nem sei O que bem sei É não querer sofrer mais É não querer sofrer É não querer sofrer De tristeza É não querer sofrer O amor é impar O beijo é par É como um pássaro que precisa Na espreita Procuro de ti O amor é impar O beijo é par É como um pássaro que precisa Duas asas pra voar O teu olhar De gavião De gavião caçador É não querer sofrer mais